Aleluia! 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 Oh, tem que pintar a Ladino o tempo inteiro mesmo? Tenho que proteger a empresa. Oh, eu vou cobiçar! Eu vou cobiçar! Oh, meu Deus! É cobiço, mano! Eu não sei não matar o Meccano Translador no segundo turno, que é bem improvável, mas meu Deus do céu. Ai, eu preciso de uma criatura de três manas que eu não acho que o Meccano Translador vai ficar vivo não, bora! Não, faz nada não, cara! Passou! 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 Não fez moeda não! Não abaixou, cobre idiota! Não abaixou, cobre idiota! É agora! É agora! O Topdeck não vem! Se o Topdeck não vem, o Karma é a favor, velho! O Karma não vai! Sem apunhalar! Sem apunhalar! Não apunhala criança não, cara! Não apunhala não! Não apunhalou! Não apunhalou! Passou a criatura humilde! Dois manas! Criatura humilde! Não! Sem apunhala, sem... Não, 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 não! Apunhalou criança, velho! Ah, se foder, velho! Ah, não, Deck! Ô, Karma! Karmazinho, velho! Karmazinho, velho! Karmazinho, velho! O cara começa com o apunhala criança, velho! Não fode não! Três manas pra mim! Não fode não! Não faz assim com o papai, não! Não faz assim não, velho! Não faz assim com o papai! Meu Deck era pra ter uma curva perfeita, velho! Tem quatro jogos que não tem uma curva perfeita! O que tá acontecendo nessa porra, velho? Tomar no cu! Tomar no cu! Comecei a jogar WoW! Me algumas dicas? Ahn... Tente chupar o mais rápido possível que o que interessa no jogo é o late game! Ahn, ok! Vai, Mecano! Ai, meu Deus do céu! Tem que eu parei, velho! Ô, velho! Que porra é essa? Vai começar com palhaçada, não, velho! Ahn, velho! O que que é isso, velho? Vai foder minha curva! Já não tem quinto turno de novo! Ô, lá! Beleza! O turno dele foi meio bosse, pelo menos! Só vou tomar dois mil de dano! Quiaturo três manas! Quiaturo três manas! Beleza! Praticamente usou o turno dele pra... Ahn... Ahn, maldita curva, velho! Na brisa, na nóia, apunhala criança! Mano do céu, velho! Que triste isso foi, velho! Ia ser o sonho, velho! Ia ser o sonho! Uau! Que que é isso? Holy fuck! Que jogada monstro! Ok, né? Quem pode, pode, né, velho? Au! Au! Ok! Eu tenho que baixar... O malabarista pode matar isso aqui, mas eu preciso disputar o tempo na mesa, tá? Essa arma é uma coisa que eu tenho que lidar com isso, então o retalhador... É melhor que eu baixar só o malabarista e o poder heróico, tá? Mas não tá fácil, né? Nossa, esse cara vai me explodir em tempo, velho! Malditos ladinos me explodindo em tempo na velocidade da luz, né? Olha, eu tinha essa energia de pirata... Nossa, ele vai face, velho! Que delícia! Que delícia no caso pra ele! Porque eu tô fudido! Porque eu tô fudido! Já deve ter letal já, ele tem oito de dano na mesa... Minha curva tá uma bosta pra variar... Tá ficando quente, Chucky! Bom... Bom... Eu devia ter usado o combate selvagem pra matar isso aqui... Mas eu vou tomar dano de que forma... E ele vai face de que forma... Então eu quero disputar a mesa da melhor maneira possível, né? E esperar coisas boas acontecem... Isso aqui vai no meu retalhador... Vai! Karma? Não! Foda-se o Karma! Reviscerar GG! Uau! Que incrível jogo! Incrível artimanha de jogo! Ah, não vai ser viscerar... Vai ser... Lâmina Rodopiantes? Não! Eu tô vivo! Como assim, cara? Você acha que eu sou quem, velho? Você acha que pode me matar assim? Pode não, garoto! Pode não! Não vai ser fácil assim não, velho! Não vai ser fácil assim não, velho! Eu vou fuder com você, velho! Eu vou ganhar essa porra! Talvez! Improvável! Mas eu vou me esforçar! Ok! Faço troca aqui, faço troca aqui, faço troca aqui! Hum... Isso vai custar quatro! Eu não posso usar manipulador sem rosto! Mas vai custar quatro! Que é suficientemente bom pra mim! Eu posso fazer ele custar? Hum... Ok! Vamos fazer isso então! Eu mato seis, três, oito! Ah... Troca aqui! Não! Troca aqui! Troca aqui! Não, não! Não dá! Não dá pra fazer ele custar três! Não dá! Troca aqui! Troca aqui! Não dá! Vamos lá! Sem aturdir! Sem um de dano direto! Sem porra nenhuma, cara! Vamos lá! Próximo turno! Letal! Eu tenho dez! Eu tenho quinze! Eu tenho vinte! Eu tenho vinte e três! Eu tenho vinte e quatro de dano! E ganhei? Assim? Easy assim? Espera! Deixa eu contar dez! Quinze! Vinte! Vinte e um! Vinte e dois! Nossa! Esse jogo foi muito fácil, gente! Que incrível! Que loucura, velho! Eu achei fácil! Não sei quanto a vocês, mas eu achei fácil! Esse game, velho! Nossa! Que jogo fácil! Nem o cara apunhalando criança consegue ganhar, velho! Ladino, seus sujos! Jantos e dois! Conseguir ganhar, velho! Ele vai ganhar, velho! Ele vai ganhar! Seia! Vai ganhar! Seia! Você passou! Seia! Leila! Eu tenho prazer! Seia! Eu tenho que ser! Pseguindo, seia! 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 Eu quero!